É assim que eu sei, ela salvou demais o prato, é porque está apaixonada. É assim que eu sei, é assim que eu sei, cansada do trabalho, correu pra me encontrar em casa. É assim, eu sei que pode ter sido por acaso, coisas que não tem significado, mas eu sei, quando ela deixa o som impedido, é que se tu dá atenção a isso. É assim que eu sei, nas suas roupas desminadas, nos sapatos, nos pés trocados, toalhas, molhadas, nos travesseiros. É assim que eu adivinho seus desejos. É assim que eu sei, ela passa um dia trabalhando, mas não me perde de vista. É assim que eu sei, é assim que eu sei, agora está me procurando, sou o primeiro da lista. É assim, eu sei que pode ter sido por acaso, coisas que não tem significado, mas eu sei, quando ela deixa o som impedido, é que se tu dá atenção a isso. É assim que eu sei, é assim que eu sei. É assim que eu sei, viagens que sonhei fazer, para todas as séries da TV, do alto é sempre sobre os travesseiros. É assim que eu adivinho seus desejos. É assim que eu sei. 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 É assim que eu sei.